Música Três dias depois Olá pessoal Vou mostrar para vocês O que aconteceu na minha horta Nesta noite aqui em São Paulo Houve uma chuva de granizo E olha só o que aconteceu As plantas que tem folhas largas Elas podem ser mais prejudicadas Porque elas tem uma espessura mais larga No caso aqui Dessa couve Dessa couve Olha só o que aconteceu com essa couve Olha as folhas no meio E isso porque elas são mais duras E é resistente Olha só o que aconteceu nesse tomateiro Foi tão forte Que quebrou o olho Esse aqui ó Já foi O principal já foi Só se eu deixar aqui Vim algum renovo Não sei se vai dar certo ou não Inclusive Olha só eu arrumei aqui Olha o que aconteceu com o ovo Aí aqui tá assim desse jeito As pedras né As pedras né Veio Olha este Olha o que aconteceu Aqui a pedra veio Bateu E ele afundou Aqui eu tenho uma muda Também de couve Olha só Este ovinho aqui Eu coloco o ovo Que eu já expliquei Em um canal E no final Eu até acho bonitinho Fica mais decorativo Uma coisinha bonitinha Olha só Estas alfaces Começaram a crescer E aí aconteceu isso Esse pé de machixe gringo Também já tenho feito O vídeo dele Até ontem Eu tirei foto Postei no estragão E o que aconteceu Quebrou O maior Quebrou o broto O brotinho dele Quebrou Então Mas como eu tenho outros pés Vão crescer da mesma forma E aqui Houve Por isso que é bom Fazer uma boa drenagem No vaso Vocês estão vendo Aqui houve um buraco Um buraco Então toda essa água Que ficou aqui Ela drenou E aí aconteceu Também amassando Mas eles voltam De novo Para o lugar Olha só Este pé de alface Olha para esses Olha Mas eu vou falar Uma coisa para vocês Não desanime Isso é um fenômeno Da natureza Nós temos que respeitar E temos que agradecer Porque existe O fenômeno Então O que acontece Como eu não tenho cobertura Ela sofreu Mas é bom Quem puder Fazer cobertura É muito bom Porque irá evitar Esse tipo de problema Nas plantas Tem pessoas Que tem um sombrite Que no caso O sombrite Se tivesse Ele ia parar As pedras E aí Não aconteceria isso Nem foi o problema Da chuva Foi mais o problema Das pedras mesmo Olha só O que estava tão lindo O que estava tão lindo Olha só O que aconteceu Mas nem por isso Devemos desistir Vamos continuar plantando Faz parte da natureza Olha aqui Este alecrim Como está lindo Ele não foi atingido Porque as folhinhas dele São todas Fininhas Conforme alguma coisa bate Aquilo Ela não vai atingir Não vai Mas geralmente Quando é Coisas assim sensíveis Principalmente folhas largas Acontece Isso aqui é uma experiência É um prazer Que se manifestou Olha só Esse pé de mostarda As folhas dele E o que acontece Você não desista Continue plantando Agora se você tem condições Faz uma cobertura Com o sombrite Vai ser muito bom Porque ele vai receber A água O sol Não vai ser tão forte Sobre elas E você vai ter As suas plantas Tudo ok Tudo bonitinhas Olha aqui Eu tenho Esse pé de giló Que estava a coisa mais linda E ele ainda está Debaixo Desse coqueirinho Aqui Mesmo assim Sofreu Ó Estava vindo com grande desenvolvimento Olha para essa alface Olha só O que aconteceu Nesses aqui Os que mais sofreram aqui Foi os alfaces Olha só Olha só Mas aí Vou cultivar outros E vou continuar plantando Agora Na próxima Vou ter mais cuidado Ao deixar exposto Assim ao ar livre É isso aí Pessoal Curtam Se inscrevam Deixem um like E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau